Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo jóinha? Sou Deusa Goethe Zerbato, escritor e poetisa, e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. Se você curte um desses temas, ou os três, então fica aqui para ouvir a poesia de minha autoria, que se chama Gosto do Verde. Gosto do Verde, de sua força, leveza e também por remeter à abundância, pura prosperidade. Gosto do Verde, por sua imponência, corda pura e limpeza. Gosto do Verde, expressão de amor, vigor e beleza, benção da mãe natureza. Se você curtiu, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e não esqueça de inscrever-se no canal. E para receber as atualizações e vídeos novos, basta clicar no cantinho direito da tela, no sininho e pronto. O YouTube avisa vocês, tá bom? Gratidão aos novos inscritos que chegaram, aos que aqui estão. E um desejo de uma ótima semana a todos, com muitas energias positivas e um grande abraço, com muito carinho. Namastê.